Pra vocês a LT12, vai lavar uma toalha no tiramões brancardido no nível extra baixo. Pra essa lavagem vou utilizar esse sabão. Meia tampinha só. Bom, então vamos lá abastecer a máquina. Como eu já tô vendo a água, né, já posso colocar o produto, que nem eu sempre faço. Bom, vou ter que colocar aqui, porque aqui ele vai cair direto na toalha. Essa toalha tem que lavar separada, porque ela solta a tinta. Tirei ele e escorrer. Eu vou utilizar só um pouquinho de IP Bull. Ô, desculpe pessoal, IP Pink. Só um pouquinho mesmo, porque é toalha, né. Tampar aqui o homo líquido. Vamos colocar ele aqui. E agora o amassiante. Bom, o certo é lavar com vinagre, né. Mas, coloquei só um pinguim mesmo. Esse é o homo líquido de verdade, tá? Não é caseiro, não. Bom, então vamos lá, porque ele é grosso, né, pra ele escorrer logo. A gente encaixou aqui. Fechar. Vou acionar aqui com a mão pra nós ver. Gente, ele é muito tiroso. Eu vou tentar colocar menos água nela. Vou colocar um pouco e vou chacoalhar ela. Porque essa máquina aqui, ela é de 12 quilos. Gasta muito. Água. Deixa eu ver. Oi! Já vou. Olha o tanto de espuma que já formou. E eu estou. E eu vou. Eu não vou. E eu vou. Eu não sei. Já vou? Agora deu Então é isso, pessoal Eu volto na hora do enxergo Até lá, tchau, tchau